Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, porque do lado aqui tá tudo ótimo. E eu tava aqui, começando a editar esse vídeo, na verdade terminei de editar e percebi que eu não tinha feito a introdução. Então, agora, nesse exato momento, você vai acompanhar comigo como eu faço as marmitas daqui de casa. Bora lá! Ah, não se esquece de já deixar o like aqui, hein! Ah, gente, eu não sei vocês, mas pra mim a base de toda refeição é bem temperada, é alho e cebola. Aí eu vou triturar ali no mix, esse alho com cebola, pra poder já deixar o tempero principal pronto. Aí, ó, depois que eu deixo toda a cebola no alho assim, eu só coloco aqui no mix. E aí, eu bato tudo isso. Depois que eu bati o alho e cebola, eu coloco linguiça e bato de novo. E fica assim, ó. Esse tempero é sucesso, gente. Não bota o sal, tá? Bota o sal na hora. Ó, gente, vou começar aqui fazendo um refogadinho de batata doce e chuchu, tá? Que a gente gosta bastante aqui. Eu gosto de botar bastante água, bastante cebola. Pra adorar. Vou fazer aqui esse refogadinho. Aí, depois que eu refogar esse batata doce e chuchu, vou deixar aqui, né, cozinhando. E aí, a gente vai partir pra fazer o frango. Agora é só mexer, colocar água e deixar cozinhar. Aqui, ó. Fiz a mesma coisa. Coloquei aqui. Olha, na verdade, aqui eu coloquei óleo, tá, gente? Vou colocar óleo. O mesmo refogadinho de... Faltando a mistura que a gente fez. E aí, eu vou colocar esse frango aqui, que eu fiquei, que eu vou desfiar ele. E aqui, eu vou temperar pra poder fazer grilhado, tá? Então, amiga, coloquei aqui, já tá ficando douradinho. Eu já venho colocando o frango. Vou refogar todo ele. E aqui, eu vou mostrar pra vocês o segredo. Metade desse refogado aqui, eu vou fazer tipo um creminho de estrogonofe, tá? E a outra metade, eu vou guardar pra fazer um patezinho. Ó, coloquei sal. Vou colocar aqui, ó. Um retinho da cerveja. Vou mais ou menos até aqui, ó. E vou ficar dourando ele aqui, tá? Não vou deixar ficar cozinhando muito, não. Vou deixar ele ficar, tipo, queimando, sabe? Vou mostrando pra vocês o processo, vocês verem como é que é. O frango minha já ficou pronto, eu dei um escorridinho e vou finalizar aqui, colocando um cheirinho verde por cima. Gente, olha como que o frango junta água. Olha só, muita coisa, né? Aí eu tô deixando essa água só pra ele cozinhar e daqui a pouco eu vou colocar no fogo mais alto pra eu poder ficar dourando ele. Tá aqui cozinhando meu frango. Enquanto isso, eu tô temperando esse que eu tô... Que eu vou fritar. Aí eu pego aqui, ó, o temperinho, coloco... Tudo bem aí? Coloco sal. E coloco limão, espremo limão, tá? Aí eu mexo e deixo ele aqui marinando enquanto eu vou fazer ralar cenoura. Vou ralar essas duas cenouras aqui, ó, pra fazer arroz. Olha, isso vai ficar tudo muito gostoso, hein? Cenoura raladinha. Aí meu arroz já tá aqui refogando, é bem pouco arroz, tá, gente? Aí eu só jogo a cenoura. Aí mexe e bota pra cozinhar. Cara, é tudo muito fácil de fazer. E, ó, o frango como é que já tá? Já tá na hora de eu começar a tirar a tampa e colocar ele no fogo alto. É só finalizar aqui o arroz enquanto eu vou fazer isso. Ó, saladinha pronta já. Saladinha não, né? O alface já tá prontinho, higienizado, sequinho. Saladinho de... Gente, isso aqui tá muito gostoso, sério. Vocês não tem noção. E agora... Ó, já coloquei aqui o frango no fogo alto. Olha como é que agora já tá sentando a água. Coloquei esse pouquinho de água aqui nesse negocinho pra fazer um pouco de macarrão. Mas é porque eu não tenho muita panela. O arrozinho já tá no esquema aqui. E agora eu vou começar a grelhar o frango aqui. Gente, não tem segredo. É muito fácil. Olha só. Eu só pego o frango. Na assadeira quente, ó. Coloco. E vou pingando água. Só isso. Não tem segredo nenhum. Vou levar séculos pra fazer isso daqui. Porque eu só tenho assadeira desse tamanho. Galera, ó. Já tá ali pingando. Ó, secou um pouco. E eu tirei aqui um pouco. Tá vendo, ó? E aí agora eu vou só dar um sustinho aqui com... Com ketchup, tá? Que eu falei que vocês estão fazendo de trobonato, né? E aí eu dou esse sustinho. Mexo aí e já vou bater no mix. Olha como é que fica bem bonito. Assim já dava pra comer, né, gente? É porque eu gosto realmente de picadinho. Aí agora eu vou pegar esse frango e vou botar nesse fogo aqui que é o mais alto. Agora o macarrão que eu tô servendo. Aguizinho top. Bora lá. Transparando o nosso franguinho, ó. Ó. Primeira remessa já tá ali. Segunda saindo. Frango já desfiado. O macarrão já coloquei aqui, ó. Opa. Cara, tá chovendo muito, gente. Não dá pra vocês verem. Aguizinho quase pronto. E aí agora o que eu vou fazer com esse frango? Eu vou colocar de volta aquele caldo. Porque, gente, sério. Fica sensacional esse caldo. E eu vou colocar o creme de leite aqui. É tudo tão fácil de fazer. Às vezes a gente fica se matando comendo comida ruim na rua. E a gente mexe. Olha, gente, esqueci de mostrar. Eu joguei um pouco de cheiro verde. É só cebolinha no arroz porque eu amo, tá? Olha como que ficou. Gente, se vocês conseguissem provar isso daqui, mano. Sensacional. A cerveja faz toda a diferença. E tá aqui, ó. O meu pinga. E apesar que esse daqui tá juntando bastante água por causa do limão. Olha só. Ficou bem bonitinho. E quando terminar, eu vou cortar a cebola e vou jogar. Olha, gente. Pegando ali. Deixei agora aqui só a cebola. E aí, quando ela já estiver douradinha, tá tudo pronto. Ai, gente, eu preciso contar um negócio. Eu vou fazer carne moída. Porque ela já tá descongelada. Tem tudo aqui. E aí, eu vou fazer e já vou guardar ela pronta. Pra adiantar o próximo processo que eu vou fazer comida. Olha, gente, como a cebola fica. Aí, eu pego esse frango e jogo aqui dentro. Entendeu? Porque aí, pega todo o temperinho. Ah, é. Deus do céu. Então, eu vou fazer tudo com uma mão só. Ó. Como é que ficou o frango. Vou mostrar pra vocês. Como é que tá ficando a carne moída. E aí, agora eu vou botar... Vou deixar ela torrar mais um pouquinho. Vou botar o molho de tomate. Quando a carne moída estiver pronta, eu vou usar um pouco pra fazer o molho do macarrão. E o restante eu vou guardar. Então, aí, eu fui montando essas marmitas delicinhas. As maiores ficou pro Léo. E as menores pra mim e pro Sussu. Gente, isso é praticidade. É vida. É muito bom. É sensacional. Simplesmente, façam. Então, gente, ó. Terminei de montar aqui. Sobrou frango. Sobrou carne. Sobrou frango de novo. Ó, o caçinho tá aqui, ó. Essas menorzinhas são minhas. E de Sophie. Gente, eu coloco assim, ó, um pouco. Porque eu gosto de salada, tá? E eu coloco salada. Aí, essas é a do Leonardo, Leonardo, Leonardo. E assim, ó. Ainda amanhã eu posso fazer mais arroz. Ou mais alguma coisa e colocar aqui, ó. Com esses daqui. Aí eu tô pensando no que eu vou fazer. Gente, então. Terminei. Vem aqui pro quarto. Porque tá muito calor. Eita, bichinha. Ai, meu Deus do céu. E essa só tá aqui. É, filha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Sussu tá feliz. A Sussu tá feliz. Eu tô fortuna. Tá fortuna. Porque ela comeu tudo. Aí eu... Vai dar pra ela. Aí eu terminei de montar tudo. Agora o Léo vai lavar toda a louça. E guardar as marmitas. E amanhã é outro dia. Mas pelo menos a comida já vai estar pronta. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esquece de clicar no gostei. De compartilhar. Oh, meu Deus do céu. De compartilhar. Oh, meu pai eterno. De deixar o seu like. Que é isso, galera? Um super beijo. Beijo. Se inscrevam no... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau.